Olá, chegando para aquele nosso momento de reflexão, onde olhamos para dentro de nós mesmos para procurar fazermos o que for possível para nos tornarmos uma pessoa mais simples, mais descomplicada, não é? Então, não confie em sua memória, anote rápido suas ideias, caso contrário, elas perderão 80% do seu poder. Não diga, está vendo como eu tinha razão? Eu não lhe disse, estaria magoando uma pessoa inutilmente. Então, pense bem nessas palavras e se vocês gostaram, vocês dão um like e vocês se inscrevem no canal. Obrigada sempre!